O que é orgulho? Orgulho, sangue nas redes, orgulho de dinheiro fácil, orgulho, tá? O senhor não tem capacidade nenhuma pra ganhar dinheiro, honesto? Não tem, não tem, não tem capacidade de ganhar dinheiro, você quer gravar? Grava, 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 grava. O que que aconteceu? Olha, se não fosse por ele, os políticos não estariam todos denunciados. Quem é você? Quem é você? Eu nem te conheço. Muito bem, bravo, bravo, bravo. Milandra, picareta. Tornozeleira, 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 pilantra, tornozeleira, foi tornozeleira, foi tornozeleira, vagabundo. Vem, vem, para, para, para. Vem, vem, vem. Vem! Vai! Vem, não, fica firer! Vem! Fimosão! Ficareta! 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 da puta, safado, é, são safados mesmo, solta, 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 não, não solta não, não solta porque, você pode ser prejudicado, pega os homens, fica frio, não solta, se joga esse copo, isso aqui é autodefesa, isso aqui eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, ei, toronselheira, ei, toronselheira, vai embora, seu filha da puta, ladrão, vagabundo, ladrilha, Valdrilha, maldita, Valdrilha, maldita.